ela quer dançar ela quer dançar mas ela quer dançar ela quer dançar vai, vai, vai a cavalinha vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai Vem, vem, vem. Vem, vem! Eu tô ele! Eu tô ele, no meu Deus! Mas é, ué? Tá indo! Vem, vem. Vem baileir. Vem, vem. Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vai, vai! Ai, eu vou te olhar! Sim! O meu povo é isso. O meu povo é isso. Fala, 22. Quanto é o povo aí pra lá? Fala, fala. Você tá filmando? Isso é brincadeira, quer sair o chassá. Não, pera aí. Sai, posso calar não? Que isso? Ô, velho, não sai não. Amanhã. Amanhã. De dia, não sai. Pode ou não bora? Me liga depois, nós conversamos. E aí. Maravilhinho, muito louco. Uuuuh. Ó, Ivano, fechado. Ficada. E eu quero esconder muito rápido também.